O projeto básico da linha 20 Rosa do metrô pode ser concluído em 2026. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trólebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo via Trólebus direto de Helsinki, na Finlândia. A gente está fazendo a parte 2 aqui do especial Via Trólebus Europa, já tem a série lançada com 5 episódios. Aí no canal só por lá pela playlist Via Trólebus Europa. Pessoal, na primeira parte são mais de 16 vídeos, aqui deve ter mais uns 3, então acompanha aqui o canal. Bom, o metrô de São Paulo selecionou o consórcio MNEPI Linha 20 para a elaboração do projeto básico da linha 20 que vai ligar São Paulo até Santo André, passando por São Bernardo do Campo. O grupo apresentou uma proposta de 138 mil ganhos pelos dois lotes, considerada a mais econômica. O projeto da linha 20 foi, pelo menos no ponto de vista de elaboração de projeto básico, foi dividido em dois lotes. O primeiro entre Santa Marina e Abraão de Moraes, e o segundo entre Abraão de Moraes e Santo André. E o lote, esse grupo, apresentou propostas consideradas viáveis para os dois lotes. Esse consórcio é formado pelas empresas Malbertec, Nova Ingevix, Polix e Intenterti. Eu acho que é assim, Intertestini. Enfim, não sei a pronúncia correta aqui. Os próximos passos após a assinatura do contrato, que ainda não foi feita, é a assinatura da ordem de serviço. Assim que for assinada essa ordem de serviço, pessoal, O grupo terá 20 meses para finalizar esse projeto, né? E sem essa etapa não é possível iniciar as obras. Se a gente considerar que essa ordem de serviço possa ser assinada neste ano, esse importante estágio da linha 20 deve durar até 2026. Nesse meio tempo, a gestão Tarcísio de Freitas poderá tomar uma decisão sobre uma eventual concessão da linha 20. É estudada a concessão da linha 20 junto com a linha 1 azul, mas isso está apenas no campo do estudo. Possivelmente o início das obras da linha 20 deve ficar ou por um segundo mandato de Tarcísio de Freitas ou para o seu sucessor ou sucessor é que assumir o Palácio dos Bandeirantes. Então é muito importante a gente entender esses processos. Até peço desculpa pela luz, tá, pessoal? Estou gravando esse vídeo aqui no Viatróribus de uma maneira meio improvisada, mas para a gente continuar mantendo ter, para continuar tendo essa regularidade de vídeos, pede que às vezes a gente tenha que improvisar o cenário. Estou aqui de frente para a janela e não vou virar aqui para o meu quarto, senão o cenário ia ser meio horroroso, porque sabe como é quarto de hotel. Mas enfim, esse vídeo é mais para falar sobre o projeto da linha 20 Rosa, que possivelmente esse projeto básico termina em 2026. Então não esperem obras antes disso. É isso, essa informação que a gente tem. Esse é o processo mais atual, é a notícia mais atual a respeito do projeto da linha 20 Rosa, que vai ligar a Estação Santa Marina, lá na Zona Oeste de São Paulo, até Santo André, no ABC Paulista. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.